No mercado desde 1988, o Blooming Shopping de Fábrica, que fica na região do Alto da Boa Vista, próximo à Prefeitura de Sorocaba, traz preços especiais para você. Tudo sobre cama, mesa e banho e agora também com estofados. Lençóis de solteiro e casal, nos modelos King e Queen. Toalhas de mesa e banho, artigos para decoração e muito mais. Blooming Shopping de Fábrica, Rua Joaquim Silva, 685, próximo à Prefeitura de Sorocaba. Um homem foi preso em flagrante depois de trocar tiros com policiais militares na Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba. Segundo a PM, Márcio Arlindo Dognani, de 33 anos, havia assaltado uma padaria em um posto de combustível localizado na Avenida Hermelino Matarazzo. As câmeras do posto registraram o momento do assalto. Depois de praticar os crimes, o homem saiu no sentido Avenida Ipanema. Ao avistar uma viatura da PM, ele teria fugido e, na troca de tiros, atingiu uma agência do INSS, mas ninguém ficou ferido. Com o acusado, foram apreendidos cartões de ônibus, celulares e R$ 210,00 em dinheiro. Márcio havia se livrado do revólver, que foi recuperado posteriormente pela PM. de Obrigado.